Go-sa-ki 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 Boa noite Boa noite Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão mesmo ouvindo? Estão debrando? Não está? Começa a beber aqui então É paz É paz, né? Paz é bom, minha irmã Devo lhes dizer que neste momento Todavia, pois porém Essa mãe está ficando com pastilha Isso é mãe Eu só comi dentro da boca Uma com muita pastilha Devo lhes dizer, porém Todavia Que já estamos bonitos no palco Daqui em diante É só show de beleza Meu irmão Quem tem inveja Guarda a inveja dele Não vai dar certo Beleza É conosco Feliz Eu não tenho dúvida Vou falar mais Nesse tempo de paz Por isso É que temos Muitas coisas Eu pergunto Há tempos atrás Com essa dor da paz que nós temos Com o avanço da tecnologia Com o avanço de tudo isso que temos Se os avanço de tudo isso que tivéssemos O que seria? Se o seu pai me tivesse vivo Jesus vai cantar Pé, pé, bela Não vai dizer o seu pé Não vai deixar bem Agora, agora eu pergunto, com o advento da paz, este advento da paz, eu primeiro quero, não, vocês passam aqui, mas é pai, é assim, nós queremos falar a verdade, nós somos religiosos também, e nós aprendemos que o maneiro da cruz é quem é, quem é o maneiro da cruz? Vocês não vão na igreja, vocês estão mal, assim se Deus acabar o mundo, vocês não vão entrar no paraíso, só nós dois, o maneiro da cruz é Jesus Cristo, é o maneiro da cruz, não é isso? Nós também, com todo respeito, Jesus Cristo é o maneiro da cruz, São cruz, por outro lado, é o maneiro da cruz, nós também queremos dizer que o maneiro da paz é a sua excelência, José Eduardo Luiz Santos, eu acho que eu mereço uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas, só tem uma salva de palmas, Pode chocar daqui, ele é dano disso, tá ligado, hein? Tá bom, assim, falei dele, ninguém bateu palmas, depois vão falar porque nós somos bons miúdos, ofuscamos, agora se eu dizer que essa paz toda que nós temos, surgiram vários cantores, temos aí o tocote, Sim, temos aí, temos aí, temos aí, com alguns óculos que, epa, nós sabemos que os óculos, o problema do óculos mesmo é a falta de sexo, é, a falta de sexo afeta a visão, Agora, é, depois, tá dando a cabeça, tá criato a dedo, não, esse era, era o outro, Não, é o mesmo problema do é vista, esse é o mesmo problema do é vista, Ele viu muito o empano, é falar, na rua os assustos, o jorrahôcos. Como o problema, também, com a venta da paz, nós temos também ali os cafés negros, Sim, com a venta da paz, vocês já vêem o bahia, numa guerra, Exatamente... Porque se aqui tiver guerra, não vamos falar? Já deram conta, estamos em paz, estão a nascer muito, isso é bolita. No tempo da guerra, não tinha tempo de fazer isso. Tu, tu, estava rico. Estava rico, essa é a prova. No tempo da guerra, todos os filhos que vocês têm de 1990... São 90? Não, 80 Itália e para baixo são tutu. Não, mano. Não brinca. E esse, tu, 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 tu e aqui a Angola tem... No tempo colonial, aquaa. No tempo da guerra, a gente até era muito feliz. Juro. O nosso futebol aqui em Angola era feliz, meu irmão. Agora até perguntava, que horas são? Não, faltam dois minutos para o jogo acabar. Chuta a bola, chuta a bola. Pão, bolo! Tanto é o 1º de Agosto? Não, não fala o 1º de Agosto. Meu Davos está representando a Seleção Nacional de Amor é o primeiro de agosto. Não estou a falar mal, só estou a falar no trezor de um puto mami. É o papai. Mas com o advento da paz, nós também temos a livre circulação de pessoas e bandes. Exatamente. Ele, por exemplo, foi o de Dalatano. É isso aí, se não fosse a guerra, nem ataque em Luan. Eu sou de Columbo Alto. Eu sou de Columbo Alto. Quem não sabe, eu sou o idiota, o pai que deu o diabete. O que mundo de verdade. Esse advento da paz trouxe a livre circulação de pessoas e bandes. Só que enganamos, pensamos a livre circulação de pessoas e bandes. É porque no Brasil, no Brasil não importaram as melassias, viram todas em amor. Importaram a dengue, chegou aqui o paleolismo, ficou muito chateado. Pode fatigar, tem que mexer aqui tão fatigado, deixa acordar. Mas, o mal que fizeram na paz, é nascer num mês e querem ligar de todas as mentiras. E profissionais de mentiras são as mulheres. Não. Não. Homem não mente. Homem oculta algumas coisas para não ser discutido. Mas vocês analisam só. Terminamos o mês das mulheres. Vem a mentira. E elas querem o quê? Mentira. Mentira. Tem umas punhas pintadas. Espera. Batons. Espera. Espera. Tá no ZQV. Boa noite. Mãe. Tá no Facebook. Tá no Facebook. Tá indo com o Facebook abrir. Olha, fala. Até Facebook zero todo mundo tem. Para a igreja, pastora pregar, o outro da Berraui. Cheguei na parede. Chegou uma mesa. Me tirando uma foto para mim, pois, no Facebook. E depois, ele virou. Olha o negócio. Depois ele fez um negócio cheio. Essa missa tá a bater. Fecharam o Facebook zero. Eu entrei no Facebook mesmo direito. Mãe, mas eu só fiz dois sós em online. Os outros estavam fumando. O zero tava fechado. O zero tava fechado. Agora que ligaram ao zero, foi de gente em online. Trinta e trinta de pessoas. Uma hora da manhã, ainda tão em online. E depois falam, é o net. Só o net. É o advento da paz. O advento da paz tá aqui em Justiça e Maria. Quando chega zero, ela vira catato. Não é brasileiro? Não é brasileiro. Eu quero que vocês acompanhem só comigo. Tamo no meio das mentiras, não é? Sim. Tamo no meio das mentiras. Sim ou não? Certo. Nádia. De um foi de ADD. Não, não é no meio das mentiras. Você não vai dar resposta. Não é das mentiras. Vocês respondem só comigo. Mentira. Vamos lá. Vamos lá. Mentira. 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 Você foi o meu primeiro amor. Mentira. Não gostei da última transa. Mentira. Não gosto do sexo anal. Mentira. Este presente é mesmo a tua cara. Mentira. A minha mãe ama-te bem, sabendo que você não trabalha. Mentira. Dá-me só cinco minutos, eu te ligo já. Mentira. Chamou, 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 ninguém atendeu. Mentira. Caiu no correio de voz. Mentira. Eu entotei no jude. Mentira. Não vou te mentir. Eu sou o amor da tua vida. Mentira. Só vou pôr a cabecinha. Mentira. Não vou seguir lá dentro. Mentira. Se tiver que seguir, minha irmã, vou tirar. Mentira. Muita coisa nessa vida é uma mentira. Exato. Eu já vi muita coisa mentirosa, mas a única coisa que eu sei que é verdade, que não é mentira, é que estamos... Uma matemática só muito boa, mas só com os números que me complicam. Ah, é muito bom. Estamos há doze... doze meses, não. Doze anos, não é? Doze anos depois. Doze anos depois, né? Sim. E doze anos... E quanto tempo de mentira? Ei, pai. Trinta e cinco. Dois milhões de anos, meu irmão. Dois milhões de anos, desde que nós sempre já estamos a mentir. A única mentira que eu não aceito é que me dizem que estou grávida. Sim. Nesse tempo de paz, estou grávida. Já não é mais bicho descer da cabeça. É. Você chega na mãe. Estou grávida. Vamos lá te olhar. Estava tarde. Já podia estar na forma que você andava, zanzá. Mãe. Não quer saber do que é que me engravidou? É... É um carro que anda aí na rua. Não sei se a senhora se mete bons casos também. É o ministro. Ministro? Sim. Ministro? É. Minha filha. Minha filha. Eu ainda te amo, minha filha. Eu mesmo de todo o meu coração, minha filha. Isso é o amor da minha filha. A mãe pode nos alugiar se é o ministro. Ministro? É. Viuzinho? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Viu. Já pinta a casa. Pinta esse lado aqui. Minha filha tá na moral, ministro. Pinta o outro lado. Pinta o outro lado. Mas vamos ver uma coisa. Cuidado! Com os ministros. Com os ministros. Porque eu sei que nesse tempo de paz eu fui uma... É assim, eu quando vim do Golungo Alto pra Luanda, quem não sabe Golungo Alto, é um dos municípios da província de Poanza Norte, a capital é Dalatano. Eu quando vim de lá, estudei, 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 fui no restaurante já nesse tempo de paz, sentei numa mesa, pedi aquele manaiu menu, né? Me deram um joão que menu bem grande, eu li e vi lá prego no pão. Eu disse, prego no pão, viu, viu amor, eu disse, não, já como isso, vou pegar o prego no pão, escondi já o prego no pão. Senhora, garçom, faz favor, um prego no pão, garçom, tá, né? Tá me trazer um pão, com carne no meio, cortaram o meio, na mais torta, então, vai pra ele. O prego no pão, irmão, vai na mesa, esse é o prego no pão, esse é o prego no pão, sim, é o prego no pão. Quando você precisa de sua chave no carro, eu vou só buscar o manso, aí já nunca mal, não, lá lato. Eu vos digo, cuidado quando você vai sair com as namoradas, primeiro vão saber o preço, depois vem. Mesmo que estás a comer, na hora de falar, amor, não vais comer, não, você foi, não, você foi, não, você foi, não, você foi, não, não, você foi, não, né? Nesse tempo de paz, ela já comeu em casa. Mano, já te aconteceu, né? Te levaram, mas aí... O mano que tá lá, mas eu tava falando, já é, não é, não é, não é, não é, não é. Não, irmão, amor é cego, tá vendo? Não vê o tempo, é besteira. Amor é cego, tá com pão até na parede. Tá vendo? Mas eu vou dizer uma coisa, minha irmã. Nesse tempo de paz, já falava, não falava isso. Falava de tempo de paz. Já temos muitos cantores. Temos cantores. Jurgiu, não há muitos cantores. Jurgiu, rimas e tarraxinha. É mantão... Falando de rimas e tarraxinha, eu tava imaginando rimas e tarraxinha, bona grega. Rimas e tarraxinha, rimas e tarraxinha, rimas e tarraxinha. Rimas e tarraxinha, rimas e tarraxinha. Rimas e tarraxinha, rimas e tarraxinha. Já me estiraram a amizade? Isso é uma proposta pro meu tempo Faz uma bucaté, boa na grega Vá cá sempre Canta só boa na grega, bolão Faz aí da ofuscação Falando na grega, na grega numa entrevista lhe perguntaram Na grega, na grega não, na grega Nesse tempo nem vais tá permitindo falar Mandou a falar lá em Portugal E vou dar que agora ela vem conflito Na grega lhe perguntaram Na grega, pra ti quais são as três coisas Que provocam engarrafamento na cidade? É três coisas que provocam engarrafamento na cidade Só são três Quais são a encarna da grega? Eu, na grega do Islamba Sou excelência presidente da república E caminhão de lixo Esse é o fruto da paz Não, a paz tá pra ser bem Não, esse país tem prêmio O país mais feliz da África, né? Tá doido É, eu sei Não é mentira, é verdade Sua excelência disse Nós somos um povo especial Eu me sinto especial É verdade Quem não é especial, meu irmão Procura o curago dele Na China, pode recolher, por favor Meu irmão O país mais populoso é o da China, né? Não se preocupa, meu irmão Com o avanço do chuchuado Nós vamos fazer muito Vamos Eu sou tua vez já O chuchuado mais daqui a três anos Sim Chuchuado em três anos Vamos lá Eu sou sei que tipo Vou só passar numa esquina Rebendo, tá? Quando vem final do mês Pra fazer já o cardápio A Maria Já passei A Joana Já passei A Bela Já passei Depois chega no... Chega... Olha, ele até aparece no N-Sexy Com esse adivente da paz Nós estamos a finalizar Com esse adivente da paz Surgiram duas maneiras de fazer sexo O sexo alight Ele chega já Ovo Já pus paz em caminho Paz 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 Por isso Fui nobila Paz 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 Também digo Saluda Campeonora 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 Cripto 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 Paz 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 Por cooperação comigo não é fácil. Obrigado!